E para a entrevista de hoje, eu convido ela, a psicóloga doutora Soraya Tardelli Delgrossi. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. A senhora que é psicóloga formada em abordagem de fenomenologia existencial e é associada à ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. Obrigado pelo seu símbolo. Doutora, a gente sabe que, infelizmente, para alguns LGBTQIA+, a família ainda é um ambiente extremamente tóxico e opressor. E isso ocorre justamente porque o padrão que é esperado aos corpos, às vivências, é o padrão da heterossisnormatividade. E quando um filho nasce, os pais acabam involuntariamente depositando inúmeras expectativas em cima desse filho. E quando o filho nasce LGBTQIA+, os pais acabam oprimindo, rejeitando e, em certos casos mais graves, ocorre até a exclusão. Muitos filhos são postos para fora de casa por esse fato, por conta de ser LGBTQIA+. E agora, doutora, a pergunta primordial. Sou pai e meu filho é LGBTQIA+. O que devo fazer? Lucas, eu costumo falar que, quando a gente tem filhos, por exemplo, ninguém chega para o filho e espera que ele venha falar olha, mãe, eu sou heterossexual, né? As coisas vão acontecendo e aí a gente vai percebendo. E aí eu fico pensando e eu falo muito com os pais, será que tem essa necessidade? Por que tem essa necessidade do filho ter que chegar para os pais e falarem mãe, eu sou homossexual, eu sou trans, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Por que a gente não pode lidar com uma normalidade? Porque, infelizmente, a gente não acha normal, a nossa sociedade não acha isso normal. E aí, pensando assim, os pais têm muita resistência quando os filhos se assumem, quando os filhos vêm com essa demanda LGBT. E aí, geralmente, eu falo assim, olha, o que é mais importante ali? Lógico que a sociedade tem-se muito medo do que vai acontecer, porque o Brasil é um país que mata demais a comunidade LGBT, se morre muito por causa da homofobia. Então, mas ali, o que o seu filho quer naquele momento? É um abraço? É um acolhimento? Pode ser que você não entenda muito, que seja conflituoso para você mesmo, mas junto com o seu filho, com a sua filha, você vai entendendo como é que funciona, entendendo como é que as coisas vão acontecendo, né? Então, eu acho que, em um primeiro momento ali, eu entendo que alguns pais tenham muito medo de lá fora, a gente chama assim, né? Mas ali, naquele momento, eu acho que um abraço, um acolhimento, e se colocar disponível a aprender, porque nem todo pai, nem toda mãe vai super entender isso. Mas se colocar na disposição de filho, tá bom, eu não entendo nada, para mim, talvez, me soa anormal, mas eu estou disponível a entender, a te acolher. Eu acho que esse é o caminho aí principal. Doutora, é recorrente a gente ouvir da boca de alguns pais, de pessoas LGBTQIA+, as seguintes frases. Ai, mas onde foi que eu errei? Será que a culpa é minha? Porque eu eduquei mal, porque eu não criei direito, quando, na verdade, não. A culpa não é do pai e a culpa também não é do filho, porque o filho já nasceu assim. Doutora, o que a senhora diria para esses pais que acham que ser LGBTQIA+, é uma fase, e que, castigando, o filho vai mudar? O que a senhora diria para eles? Olha, vamos pensar que, assim, as pessoas comentam muito assim, hoje tem mais, hoje tem mais gay, hoje tem mais trans, hoje tem mais, né? E aí eu falo assim, não, será que hoje tem mais? Ou a gente tolera um pouco mais? E eu costumo falar que tolerar é diferente da gente aceitar. Porque quando eu te tolero, eu não aceito você, eu somente te tolero. Quando eu aceito, eu aceito você. Então, assim, entender que não adianta a gente brigar, não existe culpa de ninguém, e não foi por causa de um comportamento X ou Y. Tem pesquisas já que falam que mais de 80% de filhos de casais homoafetivos não são homossexuais, não são LGBT. Ou seja, não tem nada a ver com a criação. Ah, então, pais LGBT vão ter filhos, terão filhos também LGBT. 80% não, diz que não, que não é assim. Os filhos são héteros. Então, assim, não tem nada a ver com comportamento, ou porque você assistiu um filme, ou porque você viu um casal na rua, né? Não tem nada a ver com comportamento. Então, ou seja, se não tem nada a ver com comportamento, não é culpa de ninguém. Então, não é culpa de uma má criação. Então, eu fiz isso, me comportei de uma maneira que fez meu filho ou minha filha virar LGBT. Então, essa culpa, eu acho que ela é muito colocada por causa da sociedade, porque como a sociedade vê como anormal, uma pessoa anormal, a gente tende a culpar alguém. Então, foi um erro de alguém. Se é anormal, é um erro, né? É um desvio ali comportamental. E não tem nada a ver com isso. Então, não tem culpa. Mas, geralmente, a culpa também vem dos filhos, né? Por que eu nasci assim? Por que eu sou assim? E essa guerra acontece muito com essa pessoa, de forçar mesmo. Muitos LGBTs forçam uma situação. Então, namoram meninas ou meninos forçando isso, né? Aí, quando vê que não tem mais jeito, eu não gosto, né? E o quanto de sofrimento que isso traz, essa forçação, eu digo, né? Então, assim, não tem culpa de ninguém, não tem culpa do comportamento, não tem culpa do filme, da novela, das pessoas na rua, da parada LGBT. Não tem culpa de ninguém. As pessoas nascem assim, e aí a gente tem que acolher, e entender, e respeitar. E eu digo assim, ok, vamos tolerar, mas acho que mais do que tolerar, é aceitar. Perfeito. E eu falo por mim mesmo. Eu nasci de um casal heterossexual, e na minha família, até onde eu saiba, não tem nenhum LGBTQIA+. E eu sou LGBT. Então, se fosse basear nessa teoria de que um beijo, de que um filme, uma novela influencia, era para eu ser heterossexual. Mas não foi assim. Porque a minha sexualidade é algo intrínseco à minha essência. E é isso que muitos pais não entendem. Os pais acabam achando que, se você ser rude, se você castigar esse filho, esse filho vai mudar a sexualidade como se fosse possível. Mas a gente sabe que não. O filho é assim porque a sexualidade de cada um já é devidamente definida, já nasce atrelada à natureza do ser humano. Infelizmente, muitas teorias alimentam a questão da terapia de conversão sexual. Muito se fala que é provável mudar o que o filho é. Então, muitos pais, doutor, acabam procurando profissionais psicólogos muitas vezes, não para tentar fazer com que esse processo de descoberta seja algo mais fácil para o filho, mas sim na tentativa de reverter ou fazer com que o filho mude. Doutora, o que a senhora tem a dizer para esses pais ou para essas pessoas que acreditam que a terapia para a conversão sexual é algo eficiente? Bom, em primeiro lugar, psicólogo mesmo, com CRP ativo, não pode oferecer esse tipo de tratamento, esse tipo de serviço. É condenado, tanto pelo nosso Conselho Federal, pelo Conselho Regional. a gente não pode oferecer esse tipo de serviço porque não existe, não existe cura gay, não existe cura para uma coisa que é normal. Então, a começar daí. Então, o psicólogo que oferece esse tipo de serviço, ele já está fazendo algo com uma conduta ética, moral e profissional muito duvidosa que deve ser até... Vocês têm que... me fugiu a palavra, mas você tem que denunciar isso nos conselhos porque isso não pode. Doutoria é mais normal do que a gente imagina esse tipo de tráfico. Infelizmente, infelizmente. E, às vezes, muito velado. Por isso que é perigoso, porque, às vezes, o profissional, o psicólogo, ele não oferece muito claramente isso, até porque, talvez, ele saiba que isso não pode, é condenável, né? Mas, ali, na sessão, às vezes, ele quer impor alguma coisa e não pode. E eu já recebi muitas pessoas dentro do meu consultório falando, o psicólogo, a psicóloga que eu ia, ela condenava, ela falava que não era normal e que eu estava desrespeitando meus pais, minha família e tal. Então, assim, já saiu ali da coisa profissional que um psicólogo não deve fazer. E, aí, a gente tem que ir para um outro lado que tem muitas pessoas que se dizem terapeutas, e aí terapia nem sempre é oferecida pelo profissional da psicologia, que também oferece isso. Igrejas também oferecem isso. Eu acho que é mais uma violência sofrida pelas pessoas LGBT, porque, assim, deve ser muito violento, né? Eu imagino me colocando no lugar dessas pessoas, você indo para um lugar e a pessoa querendo mudar você. É a mesma coisa que eu, mulher, vou no lugar e a pessoa quer me mudar, ela quer que eu vire homem. tipo, violento isso para mim, então eu imagino que seja muito violento para as pessoas LGBT. E é mais uma tentativa dos pais de não aceitarem. Eu acho que isso só vai trazer um distanciamento seu do seu filho, a relação vai ficar muito ruim, vai trazer mais sofrimento para todas as partes, tanto do seu filho quanto para você, da família, e é um serviço condenável que não existe, né? Então, eu acho que você como pai, como uma pessoa sóbria ali, não deveria levar seu filho para fazer uma coisa que não existe, que não deveria existir. Não existe eficácia, eu quero dizer, não que não exista o serviço, o serviço infelizmente está pipocado aí, mas não existe nenhuma eficácia porque, de novo, não existe cura para o que não é anormal, né? Doutora, e você pode responder até com mais propriedade do que eu. Até hoje, alguma tentativa de terapia de conversão sexual surtiu efeito? porque, na minha visão, isso só vai causar mais dor e sofrimento a essa pessoa. O que a senhora tem a dizer? Não, não tem, né? O que pode acontecer, eu acho que é um sofrimento tão demasiado ali que a pessoa que está passando por essa terapia, entre aspas, muitas aspas aí, ela entende o desespero dos pais, o sofrimento. Aquela profissional, ela coloca a situação de uma forma tão decepcionante que a pessoa também se engana ali. Então, ela fala, então, eu vou mudar, então, eu vou tentar ter uma relação heterossexual, eu vou tentar não ser da forma que eu me vejo, e é mais um sofrimento, e mais uma enganação, mais uma máscara ali que a pessoa tem que colocar para conseguir viver adaptável nessa sociedade homofóbica, né? Então, é mais uma violência que aquela pessoa sofre na vida. Não existe eficácia nenhuma. É só um sofrimento ali que a pessoa vai ter por mais um tempo até entender que aquilo não é adequado, que aquilo não cabe. Perfeito. Doutora, voltando ao assunto família, é muito comum que LGBTs, que a mais, eles não consigam ter esse acolhimento dentro da própria família. Só que essa rejeição do afeto, do entendimento, da compreensão, gera danos irreversíveis a essas pessoas da comunidade. Doutora, como que a rejeição familiar, ela impacta a vida de uma pessoa LGBTQIA+. Olha, ela impacta em vários níveis da pessoa, tanto profissional quanto pessoal. Essa pessoa, ela vai fazer um esforço muito grande para agradar as pessoas, para não decepcionar as pessoas. E isso vai ser tanto na escola, na faculdade, no seu meio pessoal, no seu meio profissional. Então, às vezes, essa pessoa pode fazer coisas que desagrada ela, que desrespeita ela, mas para agradar o outro, porque ela já foi tão rejeitada por um núcleo familiar, que o núcleo familiar é onde tudo começa ali, que ela não consegue, para ela sobreviver, ela vai ter que fazer isso. Então, ser rejeitado, agora sim, não que você não possa sair dessa, não que essa rejeição também vai ficar para sempre, mas tem que saber lidar, você vai precisar de um tratamento ali, de um atendimento com um profissional adequado, capacitado, que vá realmente te acolher, para que você consiga fazer dessa rejeição um jeito de sobreviver, de você entender que essa rejeição não tem nada a ver com você, mas tem a ver com a pessoa que te rejeitou, que é uma limitação daquela pessoa e não com você, você não está errado, você não é inadequado, você cabe, você pertence ao lugar, porque esse sentimento de não pertencimento é muito forte, por isso que a comunidade, lógico, todas as comunidades e todas as minorias têm seus problemas e maiorias também, mas a comunidade é muito forte por causa disso, porque você precisa pertencer, porque senão você está jogado no mundo. Perfeito, doutora, eu costumo dizer que a família é a base de tudo, a família é a estrutura, de qualquer ser humano, então não dá para eu ter que lutar contra o mundo, que a gente sabe que lá fora o preconceito é muito grande e também lutar contra a minha própria família, se eu sei que lá fora eu vou ser discriminado, que eu vou sofrer preconceito, mas que eu tenho essa aceitação dentro da minha casa, eu sofro o que for lá fora, que dentro da minha casa eu vou ser abraçado, eu vou ser acolhido e novamente, reitero aqui, que o acolhimento ele salva vidas, mas a gente sabe que a gente não vive numa sociedade fácil e extremamente preconceituosa e que nem todo LGBTQIA+, encontra esse acalanto dentro da própria família. Doutora, se eu sou rejeitado, não tenho acolhimento, o que eu devo fazer, o que eu preciso buscar? Eu acho que você tem que buscar sua rede de apoio, amigos, pessoas que você tem identificação, por isso que às vezes a escola é muito importante, uma escola que acolhe ou uma faculdade, porque às vezes ali tem professores, o ideal seria ter um psicólogo escolar, mas assim, casas de acolhimento aqui em Araraquara tem, isso é muito legal, uma cidade como Araraquara, que é uma cidade bastante conservadora, ter a sua casa de acolhimento para as pessoas LGBT é uma dádiva, então eu acho que buscar ali e para esse sofrimento dessa rejeição ser amenizado, porque dói muito você ser rejeitado pela sua família, como você mesmo falou, você aguenta as dores do mundo se você tiver um suporte familiar, se você não tiver suporte, você vai aguentar, mas vai ser machucado, vai ser caindo, vai ser escorregando, então era muito melhor se você tivesse esse suporte aí, então não tendo, você vai ter que buscar outras redes de apoio para que você consiga sobreviver a um país que mais mata pessoas LGBT. É verdade, doutora, e eu costumo dizer, até para as pessoas LGBTs que não encontram esse suporte dentro da própria família, eu tenho uma teoria comigo que família é quem me ama, me aceita e me respeita. Laço sanguíneo e sobrenome forma parentes, mas o lugar onde você é amado, acolhido, independente se a pessoa tem a mesma tipagem sanguínea que você, esse lugar onde as pessoas te abraçam, te amam e falam, não tem problema você ser assim, eu te amo da mesma forma, é algo que é ali que você tem que se fixar. Às vezes, um vizinho pode ser sua família, um amigo, um tio, então é nisso. E nos grupos identitários, eu acho que é verdade, às vezes as pessoas questionam muito, doutora, falam, mas é LGBTQIAPN+, por que tanta letra? Mas essa questão é de você olhar e falar assim, tem gente como eu. Essas letrinhas todas que acompanham a sigla, elas não são desnecessárias, elas estão ali para mostrar o pertencimento de um grupo, como a senhora disse. E o que eu falo para os pais que não aceitam, os filhos LGBTs, depois a senhora pode até expor a sua opinião, é que eu acredito assim, existe o amor daquele filho quando o pai não sabe que é LGBT. Quando ele descobre, o que muda? Então, essa questão desse amor condicional, eu só te amo se você for hétero ou se você for cis. Por quê? O fato do seu filho ser LGBT não muda o que ele é, ele vai precisar muito mais do seu amor, do seu acolhimento. É exatamente isso, o que muda? E o quanto de projeção que você está colocando nesse filho? E que projeção é essa? Então, quer dizer que pessoas LGBTs não vão ter sucesso na vida, não vão ser bons profissionais, então, bons médicos, juízes e todas aquelas projeções que os pais fazem de profissão e etc. E aí tem uma questão que os pais gostam muito de falar Ah, mas eu não vou ter neto? Ah, mas eles não vão me dar netos, né? Vão, podem dar netos, né? É possível, tem adoção, tem inseminação, tem um monte de outras maneiras aí de vir uma criança pra esse mundo aí, né? Então, acho que o que eu costumo sempre falar é que, assim, realmente os pais gostam muito de falar Ah, eu amo incondicionalmente. Será? Ah, quando você coloca uma condição de que, ah, eu amo, mas não... Mas, quando a gente coloca o mas é porque tudo depois do mas aí é questionável. Então, se você ama realmente seu filho, você quer o seu filho feliz, saudável e seguro. E se você der suporte pro seu filho, você vai dar tudo isso. A segurança que ele precisa pra enfrentar esse mundo e essa sociedade muito homofóbica, infelizmente, a gente tá caminhando, muitas coisas tão mudando, mas, infelizmente, é assim. As pessoas morrem, são agredidas, são espancadas, né? E, às vezes, até por usar uma camiseta, né? Às vezes, a pessoa heterossexual tá usando ali uma camiseta só pra apoiar a causa e ela é espancada também. Então, assim, se você ama seu filho, ame ele por completo. Não coloque mas e nem condição pra isso. Então, se ele é heterossexual, ótimo. Se ele é LGBT também. Se ele quer ser médico, ótimo. Se ele quiser fazer uma faculdade que você acha ruim, ótimo também, porque é ele que tem que escolher. Então, é uma escolha dele. Você tem que aceitar e amar somente. Perfeito. E eu falo que pra amar não existe condição. A gente ama porque eu acredito muito ainda no ser humano. Acho que o amor é algo que já nasce com a gente. E eu queria só finalizar, doutora, falando que, antigamente, nós, LGBTQIA+, nós éramos queimados em fogueiras. Só que hoje, isso ainda continua, mas não literalmente falando. Nós ainda somos queimados pelo preconceito, pela rejeição e pela exclusão. Então, o apoio familiar é muito importante. Então, se for pra deixar um conselho pra esses pais, é que eles amem os filhos, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Doutora, alguma mensagem final que a senhora quer deixar? E na dúvida, né? Porque eu entendo que alguns pais sofrem também com isso, né? Procure ajuda vocês também. Os pais precisam de ajuda pra entender, pra enfrentar tudo isso também, porque quando, mesmo que você apoie seus filhos, às vezes o preconceito vem da família, né? De falar, nossa, mas você tá apoiando essa pouca vergonha, né? Essa coisa errada. Então, assim, os pais vão precisar de ajuda também, mesmo apoiando os filhos. Então, procure ajuda, procure rede de apoio pra isso, esteja perto do seu filho, que as coisas vão se encaminhar e você vai ver que vai dar tudo certo. Eu costumo dizer isso mesmo, doutora, pras pessoas, às vezes, que não têm essa aceitação. O pai e a mãe precisam amar o filho, independente do que aquela vizinha fofoqueira vai falar, do que o povo da rua vai falar, do que o discurso do padre ou do pastor, você tem que amar sem condição. Doutora, queria te agradecer muito pelo seu sim, por estar aqui. Eu sei que, quando a gente fala sobre a temática LGBTQIA+, muita gente se afugenta e não quer falar sobre isso. Então, muito obrigado por estar aqui, por abraçar esse projeto e saiba que a comunidade agradece e a gente também pelos esclarecimentos que a senhora prestou, doutora Soraya. Muito obrigado. Obrigada a você. Estou sempre disposta ao que precisar, sobre qualquer tema, porque acredito que a psicologia tem que estar sempre esclarecendo coisas que, de repente, não podem ser feitas e eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares. Então, eu agradeço o convite. Obrigado. A palavra final de hoje é amor. Amor acima de qualquer preconceito. Letras e cores por um mundo sem preconceitos. Letras e cores. Deus abençoe-os. Amor acima